Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar fazendo aqui um bombom de travessa, tá bom? Hoje eu vou fazer para o... Hoje é dia 24, a véspera de Natal, né? Então, eu vou estar fazendo essa sobremesa para a minha ceia de Natal, tá bom? É uma sobremesa, gente, muito facinho, deliciosa, muito gostosa e com poucos ingredientes, gente. É uma receita simples, mas que o sabor dela fica muito bom. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo e também, gente, antes de iniciar aqui, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, assinar o sininho lá de notificação, deixar seu like, tá bom? Para poder me ajudar. Então, vamos para o vídeo! Então, gente, eu peguei uma panela aqui, tá bom? Essa receita eu vou fazer multiplicando. Vou colocar aqui 500 ml de leite, o leite integral mesmo, tá bom? Vou colocar aqui. Vou colocar também aqui, gente, duas colheres de sopa de amido de milho, tá bom? Eu estou colocando cheia. Agora, vou mexer aqui para dissolver todo esse amido de milho aqui, tá bom? Tem que mexer bem para ficar bem dissolvido. Pronto, gente, já mexi. Agora, eu vou acrescentar aqui duas caixinhas de leite condensado. Eu estou fazendo uma quantidade maior, porque aqui é mais pessoas. Se você for fazer para poucas pessoas, você pode diminuir a receita, tá bom? Mas aqui eu estou fazendo para quatro pessoas, né? Vai que aparece mais alguém. Mas aqui a quantidade é para quatro pessoas, ó. Mais uma caixinha. Aqui nós vamos colocar duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado, 500 ml de leite, duas colheres de sopa cheia de amido de milho. E também vou estar colocando aqui, gente, uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Ó, creme de leite. Porque a minha travessa que eu tenho aqui com tampa, ela é uma travessa grande. Então, eu quero fazer numa travessa para poder colocar na geladeira. E se você coloca na geladeira sem tampa, fica com gosto. Então, aqui, ó, vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. Só para dar um gostinho. Agora aqui vamos mexer. Já trouxe para o fogo, gente. Agora aqui, ó, eu vou mexer no fogo alto, tá bom? Não pode parar de mexer. Vou mexer no fogo alto. Quando começar a cozinhar, aí eu vou estar baixando o fogo para poder dar uma engrossada no nosso recheio, tá bom? E não grudar na panela, tá? É só mesmo para ficar tipo um ponto de brigadeiro. Mas tem que estar mexendo sempre para não grudar. Nessa primeira parte aqui não tem problema deixando o fogo alto, tá? Agora, quando começar a borbulhar, engrossar, aí a gente tem que baixar o fogo. Gente, esse daqui, ó, é o ponto, tá bom? O brigadeiro. Já desliguei aqui o fogo. Ó, esse aqui é o ponto, tá bom? Agora eu vou colocar ali, gente, na água fria. E vou ficar mexendo para não criar película por cima, tá bom? Coloquei dentro da pia, gente, a água. E agora, ó, só ficar mexendo assim para não criar película por cima, tá bom? Gente, agora eu vou estar fazendo a ganache. Vou estar usando esse chocolate aqui. Tem 90 gramas. Eu vou estar usando dois dele para fazer a nossa ganache, tá bom? Então, aqui, ó, vou quebrar aqui. Esse daqui, gente, é o meio amargo. Então, gente, usei dois, tá bom? Meio amargo. Agora eu vou colocar aqui o creme de leite. E vou levar, gente, para o micro-ondas de um minuto. Vou colocar um minuto e vou estar mexendo, tá bom? Pronto, gente. Eu coloquei a ganache um minuto. Aí tirei, mexi e coloquei mais um minuto. Agora está bom, tá vendo? Agora aqui na travessa, eu vou colocar aqui um pouquinho de ganache no fundo. Um pouquinho mesmo, só para a gente forrar aqui a travessa, tá? Aqui, gente, eu tenho duas caixinhas de morango picadinha. Aí vamos fazer o quê? Vou colocar aqui, ó. Vou arrumar todinho aqui na travessa, dos lados, para ficar bem bonito essa travessa, tá? Pronto, gente. Coloquei e ficou assim, ó. Que coisa linda. Agora aqui eu vou estar colocando o recheio. Vou colocar o recheio aqui por baixo. Vou fazer duas camadas de recheio. Vou arrumar assim, ó. Vou colocar... Deixa eu colocar mais um pouquinho. Esse recheio aqui, gente, ele é simples, mas ele é muito gostoso. Agora vou colocar mais morango, porque tem mais morango aqui, ó. Pronto, gente, ó. Coloquei todo o morango. Agora vou colocar todo o creme aqui em cima. Agora, gente, vou jogar toda a ganache aqui em cima. Olha que lindo. Gente, duas barras dessa que a gente compra no mercado, de 90 gramas, dá certinho, tá? Se eu forrar embaixo e ele forrar em cima, ó. Aqui, agora a gente só vai ajeitando aqui, ó. Olha que lindo e gostoso, né? Agora aqui em cima, gente, eu vou colocar... Vou cortar o morango assim no meio, ó. Vou colocar aqui em cima. Pra dar mais uma... Um tchan, sabe? Fica mais bonitinho do que já está e gostoso. Gente, lembrando que você pode fazer com uva. Pode fazer da fruta que você quiser, tá bom? Eu estou fazendo de morango, que eu gosto de morango. Mas se você quiser fazer de uva também, fica maravilhoso. Ó. E fica muito lindo, gente. Com apresentação linda. Então, essa aqui é o bombom de travessa, tá bom? Se eu consigo colocar aqui. E mais um aqui. Então, gente, duas caixinhas de morango dá pra você fazer essa receita desse tamanho aqui, tá bom? Que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês, ó como ficou. Não, deixa eu virar a câmera aqui, que aí fica mais fácil de eu mostrar pra vocês. Olha, gente, que lindo que ficou. Ó. Deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês verem, ó. Que delícia. Gente, eu coloquei com chocolate meio amargo pra quebrar um pouquinho do doce do recheio, tá bom? Se você gostar de mais doce, você pode fazer com ao leite. Mas o ideal é fazer com esse aqui meio amargo pra ele quebrar um pouquinho do doce do recheio, tá bom? Então, ó. Lindo, lindo, lindo. Delicioso. Quando a gente pegar aqui, que se misturar o chocolate com o recheio. Nossa, vai ficar mais gostoso ainda, gente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Fazendo essa receita maravilhosa, deliciosa com vocês. Uma sugestão, se você ainda não fez a sua sobremesa de Natal. Então, corre, gente. Faz essa sobremesa que vocês vão gostar muito. É muito gostoso, muito delicioso, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!